Confira a previsão do tempo para os próximos 15 dias em todo o país. Destaque para uma frente fria e um cavado no sul do país, que vão deixar o tempo muito instável e com risco para temporais, especialmente entre o Rio Grande do Sul e litoral sul de Santa Catarina, onde os volumes podem facilmente passar dos 80 milímetros. Ainda há previsão de chuva significativa no Brasil central e na faixa que vai do Piauí até a faixa leste do Amazonas. Nesse período de 17 a 21 de abril, muita atenção para esse alto volume de chuva que vai ser muito esperado e positivo para os cultivos de milho segunda safra, tanto do Paraná quanto de Mato Grosso do Sul. Vamos ter uma diminuição dos totais previstos de chuva em parte do Nordeste, que vai favorecer as atividades em campo e tempo mais firme no Sudeste do Brasil. Por fim, de 22 a 26 de abril, tempo cada vez mais seco no centro-sul do país, respeitando as condições de outono e com uma faixa de instabilidade que vai desde o Espírito Santo, passa por norte de Mato Grosso e chega ao Amazonas.